Aí, é o baile dos vigaristas A fonte dos madeiras Olá, Simone, que a nós é bonita A nós é bonita e não rente Vai passar mal, 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 mal E tem o Deus Tá se mordendo porque, só porque eu quero a sua amiga Tá se mordendo porque, só porque eu quero a sua amiga Você é muito feia, ela é muito bonita Você é muito feia, ela é muito bonita Eu tá com pau, 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 pau na sua amiga Eu tá com pau, 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 pau na sua amiga Você é muito feia, ela é muito bonita Eu tá com pau, tá com pau, tá com pau na sua amiga Vem sentando, sentando, sentando Ela vem quicando, quicando, quicando Ela vem sentando, sentando, sentando Ela vem quicando, quicando, quicando Está se mordendo porque só por que eu quero a sua amiga Tá se mordendo porque, só porque eu quero a sua amiga Lucy é muito fia, ela é muito bonita Lucy é muito fia, ela é muito bonita Eu taco pau, 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 pau na sua amiga Eu taco pau, 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 pau na sua amiga Lucy é muito fia, ela é muito bonita Eu taco pau, taco pau, taco pau na sua amiga Vem sentando, sentando, sentando Sentando e ela vem quicando Vai sentar a cabeça tua, que tu a feia Que é tua fé, que é tua fé DJWF tá, é o rei meu Que é tua fé, que é tua fé, que é tua fé